Paulinho, vamos lá, vamos começar agora o B.O. Bosaço! Eu vou passar um vídeo agora pra vocês que Paulinho me passou. Quando eu vi esse vídeo, eu juro que eu não acreditei, cara. Porque eu pensei assim, tá? Eu tive o pensamento seguinte, tá? A moto devia estar, devia ter, sei lá, numa ladeira. Cara, e ela, ela se mexeu. Mas enfim, assistam o vídeo. Presta atenção nessa josta. Olha, eu não vou nem botar, eu vou botar a minha cara do Paulinho, porque dá pra dividir a tela legal. Presta atenção nesse troço aqui. Olha só, não tem áudio não. Depois eu vou botar um outro. Olha só. Presta atenção nessa moto de baixo aqui, essa aqui. Aí o Tasman vai lá e faz um negócio. Olha só, cara. Isso aconteceu aqui no Brasil, tá? Ó, ó. Que que é isso, velho? Ó, ela ainda fica nervosa. E aí aciona o alarme. Deixa eu voltar pra vocês verem, porque pra quem acha que é mentira, procura aí a pessoa que empurrou essa moto, tá? Quando eu vi esse vídeo, Paulinho, eu confesso que eu duvidei a acreditar. Sério, cara. Ele me mandou esse vídeo aí, eu fiquei, cara... Eu não acreditei. E aí ela vai, cara. Ela quer ir embora, ela tá querendo fugir da oficina. Ela não quer ser consertada, de forma alguma. Ela quer fugir. Aí a gente tem... Espera aí que você vai contar. O que que aconteceu? Paulinho, ele vai dar real o que que aconteceu. Agora, presta atenção. O que que aconteceu? O dono da oficina, né? Eu acho que foi o dono da oficina, não é isso, Paulinho? Deve ser, né? Falando o que que aconteceu. Olha só. Deixa eu botar aqui o áudio. O que que aconteceu hoje? Essa noite aconteceu que a moto, a Harley, ela estava nessa posição, fazendo os testes convencionais. Testes de aferição, de motor, de potência e tudo. De repente, a moto de madrugada, essa moto saiu, cantou pneu, tá a marca do pneu aqui, ó, cantado. Saiu sozinha, sem a chave. A chave da ignição dela. Tá aqui nesse cantinho aqui. A moto saiu daqui, dessa posição aqui. Entrou. Aqui, ó. A marca. Cantou pneu, entrou dentro da outra aqui, ó. Entrou dentro da outra. Bateu na outra aqui, quebrou com as peças aqui. Cara, ficou exprimido aqui, ó. A desgraçada ainda deu prejuízo. Nós vamos tentar descobrir se é o rato que tá andando nessas motos de noite, ou se é um fantasma. Porque como é que ela ligou sem chave? Não tem lógica. A moto tá ligada sem chave. Quem pôs primeiro nela pra ela sair arrancando? Pois é. A gente tem que ter colocado marcha nela, porque ela tava no ponto morto fazendo as aferições no computador. Então, alguém colocou marcha, alguém ligou, alguém ligou, pôs marcha e acelerou e ela entrou debaixo. Olha aqui a porrada que ela tomou. Tá vendo? Ela entrou dentro do ABW. Então, não tem lógica. Sem lógica. Paulinho. Paulinho Ren. Cara, quando eu assisti esse vídeo, aí eu assisti o segundo vídeo. Eu assisti o primeiro, eu disse, tá, devia estar engatada. Deu algum problema eletrônico, elétrico, zorra que for. E ela foi. Tá, mas primeiro ela teria que ligar. Ela teria que dar partida. Ela teria que... Porque mesmo que ela estivesse engatada, cara, ela foi, ela voltou, ela foi, ela voltou, ela ficou muito louca ali. Claro que ela estava presa, mas, cara, é muito louco. Aí, quando vai no segundo vídeo, ele diz que ela não estava engatada. É, isso eu não acredito. Provavelmente ela estava engatada porque não tem como engatar sozinha, né? A marcha é um sistema mecânico, né? Tá. Aí, Paulinho me mandou essa zorra e eu disse, não, vamos fazer um vídeo, então, de diagnóstico. Vamos nessa. Vamos fazer porque... Paulinho, caçador de mitos. Cara de Ren caçando mitos. Conta o que que aconteceu com essa zorra dessa rally. Então, essa daí, ao certo, eu não sei, eu dei uma assistência um pouco pro dono da oficina. Não sei nem se ele chegou a terminar já o diagnóstico dela. Mas eu peguei dois casos desse, iguaizinhos. Tem poucos no Brasil, mas aconteceram alguns. E, assim, a gente tem que começar... Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. A Chiquinha acordar aqui, me dar um u na cara e sair... Não quero mais ficar aqui, não. Vou embora. Não. É coisa que não é pra acontecer, mas pode acontecer. O sistema tem muita... Muito sistema de proteção pra não acontecer isso. É o que acontece. Eu te chamo de Paulinho Pevedo, né? A gente tem que entender como que funcionam as estratégias do sistema eletrônico pra poder fazer o diagnóstico. Não precisa ficar trocando peças. Você só gasta dinheiro, perde tempo e não vai resolver. Então, assim, tiveram dois casos que aconteceu com a gente. Até falei com ele. Ó, a moto deu partida e você usa sozinho. Tem algumas coisas que você tem que avaliar. O interruptor de embreagem tá funcionando? Porque se tiver funcionando, a moto não era pra partir. Já tem... Pode ter um gato ali também. Então, ó, tá funcionando? Então, beleza. Então, você elimina esse sistema de proteção. O sistema do pezinho tá funcionando? É um sistema de proteção pra não dar partida com a moto engatada. Então, você tem que começar a eliminar algumas coisas e ver. Ó, isso aqui tá tudo certo. Faltou esses dois. Então, tem o botão do start que pode dar um curto. Mas, pra ser no botão do start, tem que esses dois sistemas estarem inoperantes, né? Então, tem que o sistema do interruptor de embreagem não tá funcionando. E o sensor do pezinho também não. Pra moto poder partir. Sim, é tudo sistema de proteção, pra não acontecer, né? Então, aí, se não é isso, os dois estão ok, então você descarta o punho. Aí, você vai direto pra fonte. Ou o motor de partida deu um curto, ou o responsável pra acionar ele. Que, em algumas motos mais antigas, é um relé. E as mais novas é o BCM, que é o módulo que gerencia todos os outros módulos da moto. Toda a parte eletrônica. Eu peguei uma moto, cara, assim, eu tava num sábado trabalhando. Num trabalho de sábado, pra quem não sabe. Porque a gente não dá conta de atender a galera. E eu tava num sábado trabalhando pra aprontar uma moto pra ir pro salão das duas rodas. Que precisava sair no dia, tudo. E me ligou um cliente que eu tinha feito uma revisão um mês antes. Ó, minha moto tá andando sozinha, não sei o que, não sei o que. E tá exposta não sei aonde, no salão lá, tal. Mas eu tô achando. Se você precisa ir lá, eu falei, cara, pode mandar a moto aqui. Eu recebo a moto, eu desligo o fusível, né? Pra não ter perigo da partida sozinha. Falei pra ele desligar lá no lugar. E me esculachando. Cara, me xingou, me arregaçou mesmo. Aí, por fim, mandei buscar. Não consegui ir lá no dia, porque eu tava trabalhando. Paguei pra um cara transportar a moto. Trouxe pra mim, daí fui avaliar, né? Fiz esse cerco de avaliações, porque ela não acontece toda hora, né? Aí, cheguei no BCM, que é um módulo grandão, assim, né? Eu tirei o BCM, começou a escorrer água de dentro do BCM. Aí eu falei, cara, entrou, deram um banho no BCM, lavaram o moto tão bem que lavaram todos os módulos eletrônicos também. Aí eu falei pro cara, falei, ó, porque eu conheci o cara que lavou também, né? O cara não é muito, foi esse cheiro. Falei, vai lá agora processar ele. E você não vai? Não, não, essas coisas acontecem. Falei, é, acontece quando o cara não tem um real pra te pagar uma indenização, né? Eu também não tenho, mas tenho uma estrutura que eu posso liquidar, você vem me encher o saco, né? Aí bloqueei os clientes e aconteceu. Então, um dos casos foi porque lavaram a moto, lavaram a ultra, sem nenhuma proteção. Tiraram todas as capas, banco, as capas laterais e lavaram toda a eletrônica com a VAP, provavelmente. Porque pra encher o BCM, ele tem uma proteção. De perto, né? De perto. Aí encheu de água. Um outro caso, igual, foi numa mais antiga, só que aí foi o botão de start que deu problema. Era uma moto que já tinham feito uma gambiarra lá de fio no conector do pezinho. Eu sou contra, eu acho que o sistema de segurança estão lá, não é à toa. Mas colocaram uma gambiarra lá e o interruptor da embreagem não estava funcionando. Aí aqueles guidões que é quadrado, sabe? Tipo o Aperranger, só que é quadrado. Ele rompeu os fios dentro e ele deu curto no botão do on-off. E aí ele encostava o do start, quando ele rompeu. E aí a moto da partida saia andando sozinha. Estava engatada, ela saia andando igual a essa. Ela não pega e sai andando muito, porque ela não tem força pro motor começar a funcionar. Ela anda o tanto que o motor de partida consegue girar, né? Tá, mas se tiver perto de outra moto, faz um prejuízo. É, que nem essa daí, né? Ela fez um bom trabalho, né? Já deu uma cacetada na BMW lá. Né? Já fez o trabalho da Harley. Que eu bati na BMW. Ah, o pessoal da BMW. Cara, velho. Mas tá, é Paulinho Quevedo. Então, o que que é? É uma situação de terar o demônio dessa moto, né? Fazer um exorcismo dessa moto, ou simplesmente tirar toda a fiação e fazer toda a checagem da fiação? Como é que é o trabalho disso aí? É exorcizar ou é realmente desmontar tudo? O que que tem que fazer? É, então, o problema da moto não é a culpa da Harley. Você vê que os dois casos que eu peguei, eu ainda não sei esse daí, qual que foi o desenrolar dele. Mas o problema foi colocado. Foi algumas coisas que estavam com problema. Um colocaram, o outro lavaram onde não era pra lavar. Então, foram problemas que colocaram no sistema, né? A moto não foi projetada pra isso. O sistema de ABS da Harley, você precisa do scanner pra fazer a sangria do fluido de freio. Tem um monte de gente que não faz. A Harley, não sei se você ficou sabendo um tempo atrás, devolvou uma multa de uma paulada, porque pegou um advogado americano lá, muito bom, que falou que acho que ela quer acender uma luz no painel, falando que o sistema ia parar de funcionar. Repete essa parte aí, Paulinho, que picotou aqui pra mim. Acho que só pra mim, mas só pra... A multa que eles levaram? Eles levaram uma multa e tiveram que fazer um recalmeio forçado, né? Por causa do problema no ABS, nas VROD e nas Turing. Mas não era um problema do ABS e da Harley. É um problema que acontece por falta de manutenção. Se tem a manutenção programada de trocar o fluido e trocar o fluido com a sangria eletrônica, e aí o pessoal não fazia isso, o ABS trava e trava o manete, né? Você não aciona mais o freio na hora que dá problema. E aí o advogado lá conseguiu convencer o juiz que a Harley tinha que ter um dispositivo de segurança pra quando isso fosse acontecer, tinha que dar um alerta no painel pro cara saber que ele tava sem freio, né? E o cara ganhou, né? Só que não é culpa da Harley, não é culpa do sistema, mas é problema colocado, né? Falta de manutenção, falta de manutenção correta. O cara até trocou o fluido, mas sem fazer a sangria eletrônica. Aí o fluido dentro do módulo ABS fica velho, oxida lá e trava. Então é só alguns cuidados que tem que tomar, né? Só voltando, essa sangria eletrônica, como é? Explica aí direitinho isso. Tem um procedimento, né? Quando você vai trocar o fluido de freio de uma Harley com ABS, desde as primeiras que não tem rede cam, você entra com o scanner, tem vários scanners que tem a função, mesmo até os mais simples. Aí você começa a habilitar, lá, vou fazer a sangria de freio. Aí você habilita, aí você troca todo o fluido velho, a sangria manual, aí ele vai ter alguns procedimentos. Trocou o fluido velho? Beleza, aperta e segura. Aí ele vai acionar as duas válvulas do módulo do ABS. Aí ele pede para você soltar. Aí ele pergunta, o manete abaixou tudo e voltou tudo? Beleza. Então funcionou tanto a de desarmar quanto a bomba de pressão. Aí ele fala, agora a gente vai fazer um procedimento de você bombar o manete, até ele fazer toda a ciclagem do fluido que está lá dentro. Então você fica bombando o sistema e ele trabalhando as válvulas de dentro do ABS para purgar o fluido velho que está lá. Ah, entendi. Então é... Por isso que é a barreira de novo. Isso, é eletrônica mesmo. Pode ter resíduo de fluido velho lá que vai contaminar o fluido novo. Isso. É porque o fluido de freio, ele passa no... Vem do conduíte, né? Entra no módulo do ABS e passa por fora ali, direto, para ir para a pinça. O sistema do ABS só atua quando ele é necessário. Então dentro do módulo ele tem que abrir algumas válvulas para daí o fluido circular lá dentro. Então quando você troca só manualmente, você está trocando o fluido só da linha, dentro do módulo do ABS. É por isso que é importante essa manutenção e o módulo é bem caro. O módulo está na faixa de uns 5, 6 mil reais e dá muito problema. Principalmente nas V-Rod e nas Touring mais antigas. As mais novas eu ainda não peguei problema com isso. Mas é assim, a gente tem que tomar esses cuidados com a manutenção da forma correta, lavar da forma correta para evitar esses prejuízos grandes aí. E gambiarra, evitar gambiarra, tomar muito cuidado. E gambiarra, evitar gambiarra, tomar muito cuidado.